E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, vejam só, como eu disse, Mortal Kombat. Não sei se vai ser uma série isso ou não, ou se é apenas um vídeo, vai depender de vocês, dos likes aí, das visualizações. Se vocês gostarem, eu faço uma série disso, se não, eu jogo pra mim mesmo e a gente continua só com o FIFA. Eu tô na tela aí da escolha de facção, né? Eu preciso escolher uma facção, eu não sei qual eu escolho, mas eu acho que eu vou escolher o Black Dragon, porque é mais interessante aqui. Temos os modos aqui, o que a gente faz? A primeira coisa a gente vê em opções, né? Nós temos vários modos aqui, um jogador, dois jogadores online, facção, cripta... Opções e extra, né? Então, o que a gente faz? Nós temos o Goro aqui, gente. Mas provavelmente o Goro seja uma DLC. Um inscrito aí me perguntou se comprando ele viria já com o Goro, mas não, tá vendo? A gente tem que pagar aí 5 dólares pra pegar o Goro. Eu acho, na verdade, uma falta de respeito isso, porque você compra o jogo e não vem o Goro, cara. O Goro é o principal, praticamente, do Mortal Kombat e tem vários ali, ó. Tem o Tremor, tem o... Olha lá, o Jason, bem legal, então, a Tanya. Tem vários jogadores que você pode pegar o Classic Sub-Zero. Mas vamos lá, vamos para um jogador. Eu nunca joguei esse Mortal, tá? O jogo é novo, zerado, eu tô abrindo agora. Acabei de atualizar e vou direto pra história, tá? Novo jogo. Vamos lá. Há milhões de anos, Shinnok, um dos deuses ancestrais, traiu seus companheiros e invadiu o plano terreno. Raiden e os deuses ancestrais deteram Shinnok e o prenderam no submundo. Outros seguiram os passos de Shinnok, como Shao Kahn, imperador da Exoterra, que estava obcecado em conquistar o plano terreno. Então Raiden convenceu os deuses ancestrais a criar o torneio Mortal Combate, como um modo de equilibrar as forças e dar uma chance ao plano terreno. Por gerações, Shao Kahn seguiu as regras dos deuses ancestrais. A guerra passou a arena, para onde ele enviou seus melhores lutadores, a fim de desafiar os defensores de Raiden no Mortal Combate. Há dois anos, nós o vencemos. Mas Shao Kahn não estava pronto para perder. Ele violou as regras do Mortal Combate e invadiu o plano terreno. A maioria dos defensores da Terra, nossos amigos, morreu. Foram transformados em mortos-vivos malignos. Apesar de novo, nós acabamos com a invasão de Shao Kahn. Como castigo, os deuses ancestrais o destruíram. Pensávamos que o pesadelo havia acabado. Mas Shinnok esteve manipulando os eventos. A invasão de Shao Kahn, sua morte. Era tudo parte do plano de Shinnok para escapar do submundo e continuar a guerra contra os deuses ancestrais. A guerra contra os deuses ancestrais. Bem bacana, pessoal. Ele explicou aí um pouco da história do que aconteceu com o Shao Kahn. O Shinnok estava manipulando bem a situação para depois declarar uma guerra. Vamos lá para a segunda parte. Caramba, já no início do jogo já tem uma arrancada de cabeça aí. Primeiro capítulo é com Johnny Cage. Estamos quase chegando. Você pode pousar devagar por mim? Como sempre? Se com sempre você quer dizer nenhuma vez. Major? Major? Tudo bem. Você tem as coordenadas. O lado mais longe da floresta. De lá acessamos o portal do templo do céu de Raiden. Onde há um ex-deus ancestral furioso e seus demônios esperando por nós. Deuses, portais, demônios voadores, caras cegos com espadas mágicas. O mundo mudou. E ficará pior se não expulsarmos o Shinnok do templo de Raiden. Ele quer envenenar a força vital do plano terreiro. O Jinsei. E não vamos deixar que isso aconteça. Kenji e eu agradecemos pelo Major permitir que viéssemos com vocês. Queremos ajudar a chutar o traseiro o surto do Shinnok de volta para o submundo. e caraca. O que está acontecendo? Nossa! Que do... Ah lá, Scorpion, hein? Ah lá. Get over here nada, meu filho. Aqui é Johnny Cage. Aí basicamente é a máquina que controla, a gente só tem que seguir os comandos, ser até um pouquinho rápido às vezes, porque some bem rápido ali o comando que a gente tem que fazer. A gente meio que arriscou a vida ali, hein? Caraca, véi! E agora, mano? Nossa! Oh, Johnny Cage, bailarina. Joga essa cabeça pra lá, mano. Ai, que caralho. Nossa, é rápido os comandos aqui, é um pouco difícil. Ih, não dá esse milho, mano. Telefone pra você! Opa! Olha só o Johnny Cage. O que ele aprontou pra senhora dos caras, hein? E aí, vamos mandar ele lá pra baixo, velho. Que isso, não precisaria ir junto e tal, mas tudo bem, porque ele tem teletransporte, tá ligado? Legal, todos os helicópteros caíram e explodiram, o do Johnny Cage caiu e tipo, a Sonya bateu a cara no volante. Já tá pensando em bobagem, não é? Vamos lá, então. Não faço ideia de como joga isso aqui. Nunca joguei. Ai, caralho, velho. É difícil isso aqui. Nossa senhora. Pega esse X-Ray, então. Nossa, é igualzinho o X-Ray do IOS, velho. Só não me pergunta como dá esse X-Ray, que eu não lembro. Eu acho que são os dois botões de trás juntos. Não, não são os dois botões de trás juntos, merda nenhuma. Bom, vencemos a luta, mas vencemos com um golpe simples só, na verdade, né? Ah, sai daqui, meu filho. Nossa, que apelão, velho. Nossa, que apelão, velho. Que isso, mano? Nossa, Scorpion sempre foi apelãozaço, assim, né? Nossa. Ah, que que é isso? Perdi. Eu não faço ideia como eu utilizo o X-Ray ali, velho. Opa. Ai, que beleza, hein? Nossa, que apelão, velho. Ah, não deu, hein? Conseguiu o X-Ray, não faço ideia como, mas não deu, não. Vamos, vamos ganhar isso aí. Opa! Aí é vida, hein? Bom, galera, bem difícil mesmo, assim, sem ver comando nenhum, é bem complicado de dar alguma sequência, algum golpe, né? Então a gente tem que ficar no soquinho, soquinho, soquinho. Embora o Johnny Cage eu não goste tanto dele, assim. Ô, louco, velho. Pelas costas é muita mancada. Vai, Johnny. Já descongelou, hein? Isso foi desagradavelmente frigo. Eu tô tentando dar os golpes aqui, mas tô só me complicando, né? Ah, ó, bacana esse escudinho, hein? Nossa, você jogava... Os outros mortal? Era outra coisa, esse escudinho ridículo que ele dava nos outros lá. Aí, ó, esse aqui já tô manjando. Opa! Ai, eu devia ter usado luvas. Nossa, o Johnny Cage é uma bibinha mesmo. Vamos lá. Opa. Cara, tá difícil. Isso aqui não sei se vai dar pra ganhar não, hein. É, isso aqui não vai dar não, velho. Ai, fodeu. Sub-0 ganhou. É, como eu falei, é difícil sem você saber combo, né. Sem saber o que você aperta, que hora você aperta. Mas a gente vai aos pouquinhos aí aprendendo. Opa, pega esse combo então. Ai, tomei, hein. Ah, aí sim, acertamos o X-Ray. Felizmente a gente depende bastante desse X-Ray por enquanto, pelo fato de não saber muitos combos. Vamos, vamos, vamos. Não, era pra baixar. Ih, vou perder. Ah, ganhamos. Beleza, velho. Pontos de experiência. Aí tem mais dois itens aqui no navio. Eu gostava mais quando a gente lutava do mesmo lado. Olha o sangue, o sangue bem bacana na roupa também, no rosto dele. E a Sony aí. Você tá bem? Que bateu só a cara, velho. Quando ela caiu de helicóptero. Você pode colocar isso na conta do Shinnok também. Aí o Raiden, acho que é o Lin Kuei ali, não tenho certeza quem que é esse cara aí. Não lembro do nome dele. Enfrentando os demônios. Meio falhado isso aí. O demônio mordeu o braço do Raiden e não sai um pingo de sangue, velho. A mesma coisa pra orelha do outro. Ah, vai tomar choque. Nossa, não vai não. Raiden, precisamos fortificar as defesas do portal lá embaixo. Não, Rude. É tarde demais. Hum, Quanti. Esse eu acho que é o cara mais top do jogo é o Quanti, velho. Quem que é aquele ali é o Cabal? Você os abandonou para a morte. Eu os trouxe de volta à vida. Uma vida pior do que a morte. O seu destino será o mesmo. E o meu mestre irá testemunhar a sua queda. Eu não lembro o nome dos dois dele, mas eu acho que o outro é o Cabal. O Jax está macabraço. O que é isso ali, hein, velho? Aí a coisa vai ficar feia pra gente. Putz, como que era o nome desse cara mesmo? Naival. Verdade, velho. Naival. Pronto, todo mundo já ouviu, né? Porque eles começaram a atirar no maluco. Agora, quero ver só. Eu sou o quê? Enenga? Enenga? Não entendi muito bem, não. Bom, mas vamos já destruir o Smoke também, né? Já foi Scorpion, já foi Sub-Zero. Vamos lá pro Smoke agora. Ou não. Vai partir pro Jax já. Tá malandro, hein? O verdadeiro Jax não socaria seu melhor amigo. Johnny Cage. Matar você será um prazer. Ah, Jax. Vamos dar uma olhadinha nos combos, né, velho? Porque assim a gente consegue fazer alguma coisa. Vamos lá. Esfera de força baixa, baixo frente triângulo, baixo trás triângulo. Bate o sino, trás baixo X, chute. Vamos tentar o trás baixo X e o trás frente bola. Opa. Ah... Ah, mas eu sou bom mesmo. Nossa, que negócio mais chato é esse do Jax, hein? Nossa. Quer dizer, o Jax é bem chato, né? Gotcha, velho. Gotcha isso aí, então, ó. Seu mané. Foda que a gente já tá quase morrendo, né? Ah, Jax. Ah, Jax. Vamos lá, isso. Gotcha de novo. Ô, louco, mano. Que que é isso? O cara é muito forte, velho. Gotcha. Toda hora a mesma coisa. Gotcha, Gotcha, Gotcha. Papelão da porra. Nossa. Acertei. Boa, isso mesmo. Agora eu acho que vai dar. Ah, eu quis. Ah, coisa linda, moleque. Linda, Johnny, linda, Johnny. Ai, não derrubou. O que é isso? Que é isso? Ah, vamos, Johnny. Vamos, Johnny. Vamos, 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 vamos. Isso, mas que coisa linda. A gente vai pegando alguns golpes, né? Alguns combos que um dia a gente te conserta. Que dá pra fazer. E vai ficando mais fácil pra jogar daí, né? Por exemplo, a gente já sabe um golpe que pega de longe, que é o trás frente e bola. Daí o soco no saco que ele dá aí, que é trás baixo X, se eu não me engano. Então a gente vai combinando isso daí e a gente vai conseguindo matar os caras mais fácil, na verdade, né? Eu não tô falando muito durante os filmes, que é pra gente ouvir as falas dos caras pra poder acompanhar a história mesmo, né? O elevador. Sento contém as almas dos meus ancestrais. Eles me guiam. Será que eles podem se apressar? Meu dedo já tá doendo aqui. De ficar esse trás baixo, trás frente, baixo frente, já tá queimando a ponta. Subindo. Recuem, agora. Vamos lá. Vocês fiquem aqui. Fechem a porta. O que é que é que é uma C4? Será? Deve ser, né? A do cabelão ali é a Sindel, não é? Deve ser a Sindel, velho. E o outro eu não lembro mesmo. Agora você viu ele. Olha o Shinnok. Que da hora, mano. Que da hora. Que da hora. E o que você oferece? O mesmo que ofereceu há milênios, quando traiu os deuses ancestrais e atacou o plano terreno? Mas nós impedimos você, aprisionamos você no submundo. E vamos fazer isso de novo. Remova a sombra da luz. E a sombra cresce. O legado da vida é a morte, Raiden. Meus seguidores aceitam isso e continuam vivendo. Eles lutam por mim. Nossa, agora a porra ficou séria. Ih, pega aí, Cabal. Ah, agora. Tem sangue lá nas costas do Raiden, hein? Nossa, acabou com o tímpano do cara. Eu não posso largar o controle, porque eu nunca sei quando eu vou começar a fazer alguma coisa, quando eu vou precisar apertar algum botão. Então se eu largo o controle nesses vídeos aqui, eu acabo tendo algum problema durante o jogo e ainda perco missão, troféu, sei lá, alguma coisa assim. Quem chegou aí? É Johnny Cage, pra salvar a pátria, hein? Criatura miserável, escória insignificante e imunda! Como se atreve? Não faz isso com o Kenshi, mano. Ele acerta sempre que não tem nada a ver com a história. Quem ataca ele, ele não acerta. Isso, joga isso pra lá. Ih, Johnny. Aí esquentou pra você, hein? Ela será a primeira a se juntar a mim. Não! Vai, Johnny! Bela defesa, hein? Eu não sei bem o que aconteceu comigo, mas eu sei de uma coisa. Nem pense em machucá-la. Nossa! Eita, pego! O que que é isso? Nossa! Opa! Acertei! Que coisa linda! Impostor Shinnok. Complicado ganhar do cara, viu? Ele é muito... Olha que apelão! Ah, meu Deus! Ah, velho! É muito apelão esse negócio, cara. Ele acerta você onde você estiver. Olha aí! Errei o X-Ray. Ah, velho! Olha isso aí! Ele acerta tudo! Nossa! Dessa vez não deu. Dessa vez não deu mesmo. Vamos tentar novamente. Vamos até o fim. Até a gente conseguir ganhar desse cara aí. Cara, que apelão, velho! Ele pega o mapa... A tela toda. A medo em seu braço. Galera, esse golpe de overhead, que você começa de cima e dá um soco pra baixo, ou uma porrada pra baixo, uma coisa assim, é muito forte e muito bom pra quebrar defesa. Então, às vezes compensa dar esse overhead assim, quando você precisa quebrar a defesa do cara, sabe? Tipo agora, que assim, chupa seu lixo. Consegui, acho que eu tentei umas quatro vezes, mais ou menos. Essa é a quarta vez, eu acho. Ah, eu não vou ter que lutar com ele de novo, né, velho? Johnny Cage, o amuleto! Pega o amuleto, filho. Faz aquela abertura macabra? Ah, não fez. Achei que ele ia fazer isso. Ih, pegamos o Shinnok. Pegamos o Tau, hein, pegamos. Vamos lá. Venha para a sua pokebola. Aproveita a casa nova, vovô. Sônia. Johnny. Nós... Isso. Pegamos ele. Fiquem aqui. As propriedades da Câmara vão curar Sônia Blade rapidamente. Quan Chi e os outros desapareceram. Um surto de energia na Câmara atordoou meus sentidos. Podemos lidar com Quan Chi depois, Quan Chi. Hoje conquistamos um prêmio maior. Um amuleto de Shinnok. E dentro dele... O velho cara de peixe. Vamos levar o amuleto para os deuses. Eles não podem destruí-lo. Ninguém pode. Eles podem nos aconselhar. Shinnok nunca poderá escapar. A guerra não acabou. Quan Chi está foragido. Por que estão sorrindo? Ela me chamou de Johnny. É, seu Johnny. Raiden me disse depois que eu sou um descendente de um culto guerreiro mediterrâneo. Criados como guerreiros para os deuses. Eu nunca consegui evocar aquela aura verde. Raiden acha que isso aconteceu por ver um ente querido prestes a morrer. E você, Cassie? Você pode evocar alguma coisa assim ou isso pulou uma geração? Vá com calma, Jin. Não precisamos daquela aura em Darfur. Ou no Irã, ou no Kurdistão. Precisamos, Jack? Não, não precisamos. Os monjos Shaolin já te mandaram para lá, Jin? Eu já vi muita ação. O Taqueda também. Coisas que vocês das Forças Especiais nem imaginam. Ah, vai. Descansa. Vocês estão aqui porque merecem. Vocês são flocos de neve belos e únicos. Agora, aposto que vocês não sabem, já que não há cartões, né? Mas hoje é o aniversário de seis semanas da nossa equipe. O secretário Blake está satisfeito com o nosso progresso. Se cuspisse no cabelo dele, ele ficaria satisfeito com o nosso progresso. Ele foi esperto em fazer o Sr. Cage montar essa equipe. Eu estou feliz pelo Shirai Ryu ter me escolhido. Novos lugares. Novas pessoas. Como o secretário disse, nós, os mais velhos, vamos nos aposentando. Está ficando já, velho. Então, chegou a hora da sua geração assumir. Está ficado pra caralho. Shaolin, Shirai Ryu, FE, juntos. A primeira missão da sua equipe é ir até o templo do Lin Kuei. Não temos contato com o Grão Mestre há algum tempo. E temos que saber se ele ainda está do nosso lado. Se ele vai nos ajudar caso as coisas se compliquem com a Exoterra. Precisam prendê-lo. Mas não se surpreendam caso o Sub-Zero não esteja a fim de cooperar. Por que se preocupar com a Exoterra? Eu pensei que Kotal Kahn respeitasse os acordos de Reiko. Ele respeita. Meu Deus, cara. Mas está enfrentando uma guerra civil. O que que colocaram essa mulher para narrar a Cascade, mano? Cara, que triste, velho. Que triste. Caralho, o capítulo eu achei muito bom. O capítulo muito bom. O único problema de tudo, cara, de tudo, de tudo, de tudo é essa narração da Cascade, velho. Nossa, que coisa macabra que ficou. Nossa, eu gostei do capítulo. Johnny Cage é bem rápido, é bem legal jogar com ele assim. Mas eu prefiro outros estilos de luta. Bom, eu vou ficar por aqui, galera. Porque o vídeo já se estendeu bastante. Eu estou com atualmente 40 minutos de vídeo. E eu vou colocar o vídeo inteiro para vocês. Porque eu vou tentar colocar por capítulos, né? E eu vou deixar passar tudo aí para quem gostar, para quem quiser assistir. E ver todas as partes para ver se tem alguma dica, alguma coisa interessante. Por enquanto eu sou bem ruimzinho no Mortal. Porque ainda é a primeira vez que eu peguei o jogo. Eu vou tentar melhorar. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ver. Dependendo de visualizações. Dependendo de quantos likes, os comentários aí eu faço uma série. Se não, fica como primeiro capítulo do jogo só. E eu não vou colocar outros seguintes desse. Galera, um abraço para vocês. Avaliem o vídeo aí. Se gostaram, se não gostaram. Só assim eu sei se eu continuo ou não. Um abraço para vocês e eu fui nessa.